Escovar o dente, Cida? Vou escovar o dente? Ah, olha só que louca! Escovar o dente! Aqui vai escovar só um dia, né? Que é o primeiro dia de escovação, Cida! E quantas vezes tu vai escovar por dia? Três vezes ao dia, né? A gente vai aí, falir! Tá lindo, menino! Vamos mostrar os dente pra população! População! Vem cá, Cida, dá um sorriso aí pra câmera! Não tá parecendo escova! Não parece o dente dela! Dente! Escovar o 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 dente! Mais a frente! Escovar o dente! Escovar o dente! Escovar o dente! Escovar o dente! Eu não ia ver isso.